Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi! Tá aqui, tá aqui. Tem muito aqui. Peguei um. Então, uma bala vacada. Outra bala. Ninguém. Ninguém mais. Ninguém mais. Mais um. Opa, caralho! 4HS, filho. Que linda. E aí O que é isso? 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 O que é isso?